Olá, olá! Voltamos aqui de novo, mais uma vez aqui neste mesmo... Bate canal? Não sei, já não sei mais se é um bate canal ou se é um bad canal, não sei. Né? Mas vamos lá. Opa, não sei, foi o outro, desculpe. Isso aí, nós vamos aqui agora para esta aulinha, aula 17. Vamos dar continuidade a esses exercícios do dedo dos amigos, né? Hoje nós vamos ver a junção do dedo 1 com o dedo 2, tá? Vamos juntar o dedo 1 com o dedo 2, tá? E vamos deixar o 3 separado. Aqui nós vamos começar a tratar do quê? Um pouco de abertura entre o dedo médio e o anelar, beleza? Se vocês quiserem printar aí, tá? Eu vou pular para a próxima página, para que está um pouco mais organizado. Aqui é mais visualmente para vocês entenderem aonde vai entrar o dedo no braço. Aqui é como você vai fazer de fato, ok? Então eu vou esperar um pouco para vocês printarem, tá? E depois disso, eu acho que já deu, não deu? O que vocês acham? Eu não sei o que vocês acham. Será que já deu? Eu acho que deu, né? Então, voltando para cá. Né? Então como é que vai ser isso? Você vai tocar a corda solta. 1 e o 2 vão trabalhar juntos na primeira casa. E o 3 vai pegar a segunda casa, ok? Lembrando aqui, ó. O espaçamento de corda, né? Perto, ó. Perto do primeiro traste. Perto do segundo traste. Tá? A gente vai começar... Isso aqui também vai começar a trabalhar um certo alongamento, tá? No anterior, como eu falei, que o que estava assim, é eu preciso que vocês deem uma forçada, tá? No dedo anelar aqui, sentir uma certa pressão, justamente para vocês desenvolverem a força, tá? Nesse dedo. De lembrando, novamente, a força não está no polegar que vai atrás. A força está nos dedos que apertam as cordas, tá? O polegar é só, único e exclusivamente, para apoiar a mão. Aonde esse exercício vai entrar? Né? O primeiro dedo dos amigos vai entrar antes do exercício 3 do purol, na página 19. Aí entra o segundo. É o meu dedo dos amigos. Aí você vai entrar no exercício 4 do purol, na página 20. Aí vai entrar este, que eu vou passar agora o dedo dos amigos, tá? Depois desse dedo desse, vai entrar, desse dedo dos amigos aqui, que eu vou fazer agora, vai entrar o exercício 5 do purol, também na página 5. Na página 20, desculpa. Tá? Então vamos lá. O metrônomo, como eu falei, é parte do princípio, que vocês já têm o metrônomo em casa. Caso vocês não tenham, na descrição do vídeo tem um reloginho lá, digital, que você acha na internet. Aí é só você pular para o analógico, que você vai ver os ponteirinhos passando. Se 60 for muito, um movimento de ponteiro por vez, vocês façam esse exercício, assim, cada movimento da mão com dois de ponteiro, entendeu? Aí vai fazer pá, pá, aí você vai fazer um toque, fazer isso. Digamos que esta aqui seja o ponteiro, tá? Aí você vai fazer uma por ponteiro, tá? Esta aqui é a mão na corda, tá? Se ficar difícil, aí vocês vão fazer dois, a cada dois movimentos de ponteiro, vocês vão fazer um na corda, né? Esta é a corda. Aqui é o ponteiro. Então é, ó, dois... É isso, entendeu? Vou exemplificar aqui, eu não exemplifiquei nas outras vezes, mas eu vou mostrar aqui. Isso é um, se você está escutando, é um ponteiro por segundo, tá? É o que a gente está fazendo. Agora se eu fosse pensar isso como dois ponteiros por movimento, tá? E assim vai, ok? Isso é só para vocês entenderem. Agora eu vou fazer no 60, que é... Que é mais ou menos a média... É um segundo, é mais ou menos o passo mesmo, natural, uma pessoa caminhando. E também, até para não ficar gigantesco o vídeo, né? Então vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Amém. 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 Esse é um pouco mais chatinho porque tem essa abertura do anelar, tá? Mas se você tiver preparado bem a mão, tá? No exercício anterior, a força você desenvolveu, tá? Lembrando, você vai apoiar sempre o dedo, ó. Quando eu toco aqui, os dois estão forçando. Quando eu toco aqui, os três estão apertando a corda. Não o polegar, o polegar nunca. O polegar tá só pra dar o equilíbrio. Ele é apoio, você não faz força nele. Tensão agora, tensão, ó. Vazia e pulou. É esquisito. Aí tu vai perguntar, quanto eu vou usar esses dois dedos trepados aqui na música? Uma música real. Então, eu vou mostrar aí mais pra frente. Vamos terminar. Os acordes que você pode fazer com isso. Pulou. Tchau. 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 E vamos lá. Verdade? Que conforme você vai Andando pra dentro do braço Vai ficando mais fácil A abertura vai diminuindo Em compensação Os dois dedos juntos Não importa quais sejam eles Vai ficando mais difícil De você tocar Então você diminui Troca uma facilidade Por uma dificuldade Um facilita E o outro dificulta Tá, vamos nós Quase acabando Não se esqueçam do que eu falei Nas outras aulas Manter o equilíbrio De volume Na mão Que dedilhe a corda Porque é a nossa mão Que dedilhe a corda Ou usa a palheta Que dá o volume É aqui que você vai pensar Se você vai querer mais volume Ou menos Então A princípio Eu te aconselho a fazer Tudo igual Pra você ter o controle Do volume Se você não consegue Deixar todas as notas Com o mesmo volume Quando precisar Tocar mais alto Ou mais fraco Você não vai conseguir Então O primeiro passo É Tocar todas as notas Com o mesmo volume Tá acabando Falta só duas casas Pulou E lá vamos nós Lembrando Que eu estou passando Todos esses exercícios Porque eu já tive alunos Que tinham uma dificuldade enorme De pegar direto Um, dois, três, quatro Tá? Outro detalhe O exercício é o mesmo Só muda A digitação Beleza? O próximo exercício De dedos amigos É que você vai ter Uma variação Vai ser na verdade Como se eu emendasse Dois Vocês vão entender Quando eu fizer Lembrando Sempre Fazendo a pressão Nos dedos Para você trabalhar O desenvolvimento Da musculatura Vamos lá O último Dois Dois Nas graves, sexta e sétima polegar. Sétima polegar. Sétima polegar. Sétima polegar. Beleza, beleza. Então, dedinhos coladinhos. Quando você usa isso além do instrumento, além do exercício? Mi menor. Dois dedinhos coladinhos. Um, cada um é uma corda diferente. O dedo um na quarta corda, segunda casa. E o dedo dois na quinta corda, segunda casa. Você pode também fazer o contrário. Inverter os dedos. O importante são as cordas apertadas nas casas. Você poderia fazer isso com qualquer dedo. Em qualquer ordem. Que ia dar o mesmo. Seria o mesmo acorde. Beleza? Então, então é isso. Então é isso. Não é isso não. Então, primeiro dedos amigos. Aí você vai entrar... Com o exercício... Opa, cadê? Opa! Primeiro dedos amigos. Você vai entrar com o exercício 3 do purol na página 19. Segundo dedos amigos. Exercício 4 na página 20 do purol. Terceiro dedos amigos. O exercício 5 na página 20 do purol. E é isso. E daqui a pouco vai chegar mais um dedo dos amigos. Aí eu vou passar um acorde para você. Por que eu estou fazendo isso tudo antes de passar os acordes? Para preparar a mão de vocês. Outra coisa. Todos os exercícios que eu passei do purol, você vai continuar fazendo. Não é para parar. Esqueci de falar isso na aula anterior. Mas isso não é para parar. Porque todos esses exercícios serão utilizados para frente. Eu estou preparando agora a mão esquerda. Para jogar os exercícios aqui para vocês fazerem. E encaixar a mão direita naquilo. Naqueles exercícios de mão esquerda. Tá bom? Então é isso. Então até já.